A primeira informação de hoje, a Fundação SEAD cria o PIB mais 30. O PIB mais 30 foi criado para auxiliar o plano de recuperação econômica do Estado de São Paulo. A partir da necessidade de monitorar rapidamente as oscilações econômicas provocadas pela pandemia, foi criado o PIB mais 30, com o extraordinário trabalho da Fundação SEAD. Trata-se de uma ferramenta de gestão inovadora que permite examinar as estatísticas da atividade econômica a uma velocidade muito superior às análises de PIB conhecidas até agora. Essa medida coloca o Estado de São Paulo no mesmo patamar de países como os Estados Unidos e a França, por exemplo, em relação a ferramentas de análise da evolução da economia. Por essas características, o PIB mais 30 será parte fundamental no robusto e necessário plano de recuperação econômica que estamos preparando para São Paulo e que tem na figura de Henrique Meirelles, aquele que será o comandante desta retomada com a experiência que possui, tendo sido ministro da Fazenda e presidente do Banco Central do Brasil, além de ter presidido um dos maiores bancos privados do mundo. Para falar sobre o primeiro tema que anunciamos aqui, essa conquista que superou R$ 1,3 bilhão em doações do setor privado para a pandemia, eu passo a palavra à Célia Parnes, secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Obrigada, governador. Boa tarde a todos. Aqui cabe o agradecimento muito, muito emocionado e intenso aos 251 doadores do nosso Comitê Empresarial Solidário, conforme o governador já anunciou, que durante esses quatro meses, mais de 450 empresas e empresários do bem solidários compartilharam conosco essa grande missão durante a pandemia. E hoje chegamos a essa marca espetacular de R$ 1,3 bilhão doados integralmente as ações de saúde, de educação e de proteção social. Foram companhias inteiras, colaboradores, organizações da sociedade civil, que aderiram a um projeto sério, bem elaborado, de credibilidade, de critérios claros, sempre explanados nessas nossas reuniões e muito bem orientado no sentido de atuar na população mais vulnerável do nosso Estado, famílias em situação de baixa renda, idosos também em residenciais, acolhidos, menores e pessoas em situação de rua. Todas essas doações foram integralmente e permanentemente auditadas, como o governador mencionou, pela PwC, de forma pró-bono, mas também por todos os órgãos controladores do governo do Estado. E nesse sentido foram integralmente destinadas a monitores, respiradores, equipamentos de proteção individual, alimentos, itens de higiene pessoal e itens de limpeza, além de outros tantos serviços que também foram incorporados nessas doações. Parabéns a cada um que se envolveu e nosso muito, muito obrigado. E como mencionou o governador, as reuniões continuam e o trabalho de proteção social se intensifica enquanto perdurar essa pandemia e sempre durante o nosso governo. Muito obrigada. Obrigado, Célia Parnes. Eu queria tomar a liberdade de pedir para exibirmos aqui a relação das empresas, acho que nós temos isso. Essas são as empresas, todas elas, que fizeram doações ao longo desses quatro meses para chegar a este resultado de um bilhão e trinta milhões de reais. Temos mais uma lista. Empresas nacionais e multinacionais, além de contribuições pessoais também, que foram feitas na pessoa física e que estão também identificadas aqui a todas essas empresas e a todas essas 251 instituições, empresas e pessoas, nosso muito obrigado pela solidariedade e por terem atendido o convite do governo de São Paulo para ajudar a quem mais precisa. Nós estamos cumprindo o nosso papel e a nossa obrigação. Obrigado, Célia Parnes.